Nunca foi fácil ser princesa, mas eu consegui sair daquele mundo. Várias vezes eu caí na escada quando eu tinha que subir com o vestido, mas eu aprendi a cair, eu aprendi a sofrer a partir disso. E eu fui cortando o meu vestido com a ajuda dos dentes dos ratinhos. Mas teve um dia que eu abandonei os ratinhos, eu tava cansada deles porque eles faziam fofoca minha. E eu não ouvia fofoca porque eles falavam muito baixo, porque eles eram pequenos. Aí um dia eu tava olhando pela janela e vi que tinha um canil. Eu consegui abrir a janela porque já tava tomado pelo cupim e a janela, não tinha mais como escapar. Aí eu olhei ali e caramba, os ratinhos, eu amo vocês ratinhos, ratinhos não, cachorros. Eu achei que era rato, ratazana, mas era cachorro. Aí eu olhei assim e eu vi que eles estavam presos dentro de caixas. Aí eu olhei assim, percebi que minhas unhas não importavam mais, sabe? Eu acho que se os cachorros utilizassem as unhas pra abrir os cadeados, eles iam se dar muito bem. E aí eu mandei pra eles a lixa, mandei tesourinha. Eles cortaram no formato de chave e conseguiram abrir o cadeado e me salvaram. Aí eu cheguei lá na Lagoa dos Sapos, pertinho da onde fica a Princesa e o Sapo. Aí eu pedi uma ajuda do Sapo. Aí ele pegou uma das luvas de futebol do pessoal que jogava futebol ali perto. Os príncipes adoravam jogar futebol. Aí eu peguei a luva, botei na minha cabeça e pum, foi a magia no ar. Eu consegui um disfarce perfeito, né? Me tornei uma figura réptil e a gente fugiu. A gente foi pra fazendinha do Ratatouille, né? Como todos sabem, eu era uma boa enviadora de lixas e coisa de manicure pra salvar cachorrinhos presos. Aí o que aconteceu? Cheguei lá na fazendinha do Ratatouille, aí tinha ali a véinha da espingarda. Mas não era uma espingarda normal, era uma espingarda de artesia, era uma espingarda de cola quente. Ela colava botons assim nas roupas pra vender, que é uma atividade, que pelo menos é uma atividade pra uma pessoa aposentada. Mas ela não conseguiu atirar a cola quentinha, porque eu consegui usar os meus dots contrários e fazer a espingarda se tornar um joystick com a minha mão de grandes miras de lixa.